Amigo Guinness Amigo Guinness Amigo que país? Deus mais pequenino no mundo De que solta queima, de que fontes muito fundo De que dinheiro vai junto, gosto e franco cefa De que não olha como a manga deles, caçafa De que as vezes de como é que atende para amanhã até de noite Mano assim é toda alegria para cedo, contente Amigo que país tem nem um milhão e tal de pecador De que pobreza carilheta pequena para as seguintes do Misti bens para o bostudo, minha povo Guinness Não sinta na junta a cabeça, não digo o que é que não pode fazer E justo a batalha, mano, que custa a ficação ainda vai E justo a batalha, mano, que não país a ficação ainda cai Amigo que país que recebe como a, e que é cansado cumpo Juve de que não dá na, e melhor não cumpo Amigo que país que chamada de Nectera capital Bissau Amigo filho de terra que dá de nome bonito Pansau Amigo que país A게 que país Amigo que país Amigo que país Tecmarin gimbis, dikume na tey, toku no batalin bibis A mi de equipa ishtekte problema anti-rasa E a povuzo para a quest pa bianos tudo i ginez Do tene kusa mas bordanti no ginebi sau Pa turgis gano terra pa to vive en eski no misal Pa nu ganja po brezer no país, gano shtudu Pa nu vai pa frente e abri li vu shtude pa no tene tudo Mi ishti pata kotar, c'ho no sulta ribanudo Mi ishti pata kume no arruz junt kriki no mundu A mi ginez di tvera, quem di tvera di kalu Mi nes bo conto na novo país, bo fracin e fadu Letras, esse sou madgar de gnota corta E abri mo curaçao, go fi chanheira, sou ma corta Mi inger kumpadim, e kame inger de brincadeira A mi suma arvore, nham a mi intera A mi de equipa ishtekte 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 A mi de família, ta chumado na chanda Tempo cada pereco manda na conto no ayanda Obim a equipa llo, jcem Hopi amani coli, ta faci história Jovens sem te adri tu penso sobre qo é que nona paba ya Se liga bem preto, minha cor é uma corte de noite Minhas palavras não falam, mas armas fortes Minha vida passa na terra de brancos, década fica só em um ringue Então fala filho, que não é que ela para, vou continuar de ouvir Minhas irmãs, me chamam forte, mas é o sander de cabeça arriba É o mundo que me estipa, já chamam de guerra capulicaba Bondade que a sopa tem, não tem que se evitar a metude Cada quem lhe dá para cuidar do caminho, que não acude Barbinha para o caminho próprio, podia virar contra a vó Se o cara não me fornece, é quem que não ajudou se acabou Pensa na boca, peça na boca, peça na boca, peça na boca, família Mudando a energia, fé que a graça sou uma filha Amí de que país? Amí de que país? Amí de que país? Amí de que país?